O que é a enfermeira? É um dia internacional de enfermeria, então eu quero felicitar cada enfermeira do hospital e também de full arubar e banan dia. Ao mesmo tempo, full e team do hospital, eu quero agradecer a vocês, porque se não, tampouco, o paciente não pode ter cuidado com o mestre. Então, na full hospital também, para bem herberia aqui, sim, nós temos um breakfast para todos os trabalhadores do hospital, então eu quero agradecer a todos os trabalhadores do hospital, então eu quero agradecer a todos os trabalhadores, porque eu quero agradecer a todos os trabalhadores do hospital e também o que eu quero agradecer ao meu mestre. Este é um momento especial, e isso é a nossa maneira para fazer um danque, danque para todos os esforços. A gente passa diferente de atividade na Tabata Virtual, e aqui a gente opta por diferentes obstáculos, motivos, para se ajudar, e só é dia grande que a gente celebrar, pois a gente tem mais atividade. Mas assim mesmo, a minha colega e a minha colega não estão contentos, não estão apreciando isso aqui, e isso é a nossa forma de fazer um danque. A gente tem mais inesperadamente a nossa haja, Bishita, de ministro-presidente, e também ministro de Salubridade. Eu quero agradecer por ter um tempo de nosso schedule, que nós estamos com um dia em dia, e eu também tenho um rato, e eu vou felicitar todos os enfermeiros da Ribanandia. Na nome da direita do hospital, full management, e todos os trabalhadores, nós quero agradecer, um grande felicidade aos enfermeiros da Ribanandia, e nós quero agradecer a todos os enfermeiros da Ribanandia e da Ribanandia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti